Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de legislação penal especial. O tema de hoje, crimes hediondos. Uma lei que despenca também nos concursos, então nós vamos comentar quais são os crimes, né, rotulados como hediondos, quais as consequências quando o crime é hediondo e finalizar com exercícios pra gente entender como que a banca cobra esse tema nos concursos. Então, vamos juntos. Primeira coisa, pessoal, a Lei nº 1072, de 90, ela cumpre o mandado de criminalização da Constituição Federal. Ou seja, é a própria Constituição que determinou que determinados crimes sejam rotulados como crimes hediondos. Então, olha só, mandamento constitucional, artigo 5º da Constituição Federal, ele fala exatamente que a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, amnistia, prática de tortura, tráfico de interpensante e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como crimes hediondos por eles, respondendo os mandantes dos executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Aí vem o rol de crimes etiquetados como hediondos, né, e nós já vamos aí discutir cada um deles. Lembrando que é importante aqui, pessoal, crime hediondo é tanto crime consumado como tentado, tá? Então, mesmo que seja tentativa de homicídio qualificado, por exemplo, é hediondo. Tentativa de estupro é hediondo do mesmo jeito, já caiu questão sobre isso em prova, tá bom? Então, vamos seguindo aí. Olha só, vamos ao primeiro crime. Crime de homicídio simples. Homicídio simples é crime hediondo, porém, só aquele cometido em atividade de grupo de extermínio. Primeira coisa, grupo eu preciso de quantas pessoas? No mínimo duas pessoas. E o que é grupo de extermínio? São pessoas que se reúnem para praticar crime de morte. Crime de homicídio é diferente da milícia. Por quê? A milícia, ela pratica extorsão, pratica furto, pratica roubo, pode praticar também homicídio. Mas a finalidade do grupo de extermínio é exatamente o crime de homicídio, é o crime de morte. Então, é esse crime que é etiquetado como hediondo. Detalhe importante aqui, pessoal. No homicídio simples, então, eu preciso ter em atividade de grupo de extermínio, e ainda que seja por um só integrante. Ou seja, o mandante pode estar em casa, pode estar em outro local, e um membro do grupo vai lá e executa aquelas pessoas. Então, não precisa que o grupo esteja reunido no momento da ação. Mas a investigação tem que demonstrar, tem que comprovar que eles agiram com esse intuito. Que existe um vínculo entre esse grupo para a prática de crime em atividade de extermínio. Então, cuidado com isso na prova. E o homicídio qualificado privilegiado é hediondo? Já vamos colocar aqui que não é hediondo, tá, pessoal? Não é hediondo. Por decisão, não é hediondo. Por decisão do STJ, e tem decisões do STF também, no mesmo sentido. Mas quando que o crime é qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Vamos pegar aquele exemplo clássico, né, gente? O exemplo em que o pai toma conhecimento de que a filha sofreu um crime de estupro, ele indignado, dominado por violenta emoção, ele pega uma faca, vai atrás do agressor, e esfaqueia o agressor pelas costas até a morte. Então, nós temos uma qualificadora. Porque atirar em alguém pelas costas, ou esfaquear alguém pelas costas, é a qualificadora do artigo 121 do recurso que impossibilita a defesa da vítima. Então, eu tenho a qualificadora. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o privilégio. Quer dizer, a motivação do agente. Qual foi a motivação, né? Por que que ele matou aquela pessoa, aquela vítima do homicídio? Matou porque a filha foi estuprada, ele foi dominado por violenta emoção, ele quis fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos. Nesse caso, nesse contexto, nós teremos o crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e privilegiado ao mesmo tempo, em razão da violenta emoção. Aí, nesta hipótese, o STJ e o STF consideram que esse crime não é idioma. Já caiu um milhão de vezes essa questão aí, tá? Mas, por força, justamente, do privilégio. Ou seja, não é um assassino quanto mais. Não é alguém que, de forma fria e calculada, sai por aí querendo matar outra pessoa. Ele é levado a essa situação em razão do crime ocorrido anteriormente, como no caso do estupro que eu mencionei. Muito bem. Lesão corporal de natureza, cuidado aqui, gente. A lesão corporal também é crime de hondo, mas desde que ela seja gravíssima ou a seguida de morte. Então, não é qualquer lesão, tá? Nesse caso aqui, a lesão corporal gravíssima ou seguida de morte também não é contra qualquer pessoa. É contra os integrantes desses artigos aqui, previstos na Constituição Federal. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária. Mas também qual que vai ser a motivação? A motivação é importante aqui, né? Desde que seja em razão da função ou no exercício da função. Ah, ficou com raiva do policial, porque foi aquele policial que efetou a prisão. Ficou com raiva do policial porque ele foi testemunha no processo criminal. E aí, aquele indivíduo entende que por culpa daquele depoimento ele acabou condenado. E aí resolve praticar o crime de lesão corporal gravíssima ou a seguida de morte. E também vai além, gente. Por quê? Porque nesse caso aqui, pode ser que o crime seja dirigido a familiar até o terceiro grau, né? Um detalhe importante, polêmico, é esse aqui, ó. Veja bem, ó. Contra as pessoas lá do artigo 142, 144, integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, no exercício da função, como eu falei, em decorrência dela ou contra a cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo até terceiro grau, em razão desta condição. Ou seja, pode ser que a pessoa queira se vingar da esposa, do esposo, do companheiro, do filho, né? Pode ser também de um parente, de um sobrinho. Mas aí é um detalhe que é... Qual que é o detalhe polêmico? E o filho adotivo? Porque aqui fala parente consanguíneo, né? Então, ficou uma situação, digamos assim, a construção desta redação deste inciso 1A, ela criou uma polêmica. Afinal de contas, inclui-se aqui, neste inciso, também no filho adotivo ou não? Pessoal, o entendimento, embora a Constituição Federal tenha equiparado o filho adotivo, né, ao filho natural, há entendimento de que a lei penal não pode ser, e isso é pacificado também, a lei penal não pode ser interpretada em mala parte, para prejudicar o acusado. Como o legislador não especificou a situação do filho adotivo, então, não, por enquanto, o entendimento que prevalece é que não se inclui filho adotivo aqui nessa disposição do inciso 1º A do artigo 1º da lei de crimes hediondos, tá bom? Outra coisa, pessoal, importante, deixei para falar agora mais complexo. O homicídio qualificado também é crime hediondo em todas as suas modalidades. Todas elas, tá? Incluindo o feminicídio. Então, nós temos aqui motivo fútil, motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, crime praticado por vingança, por tortura, qualquer outro meio insidioso, e o feminicídio. Lembrando que o feminicídio, que é muito importante a gente falar, é o crime, é o homicídio praticado contra a mulher, pelo fato do autor do crime ter menos preso uma condição de mulher. Uma questão importante em relação ao feminicídio, vamos até abrir aqui uma tela para a gente explicar melhor. Em relação ao feminicídio, eu acho muito importante nós destacarmos o seguinte, pessoal, vamos colocar aqui, aqui, ó. Feminicídio. No feminicídio, pessoal, o que nós vamos ter? Homicídio praticado contra a mulher por menos preso em razão, ou em razão de violência doméstica também, né? Mas vejam, pessoal, ó, violência doméstica ou familiar contra a mulher contra a mulher. E aí, pessoal, é o seguinte, o que nós temos aqui? Pode ser das duas formas, pode ser o homicídio praticado por menos preso contra a mulher, ou seja, o autor do crime conheceu a mulher naquela noite, não tem nenhum vínculo afetivo com ela, nenhum vínculo de parentesco, mas comete o crime porque menospreza a condição de mulher, né? Por exemplo, entende que ela deveria ficar com ele, ela não aceita, ele vai e mata, mas se conheceram naquele dia, eles não têm nenhum vínculo afetivo, vai caracterizar o feminicídio, ou seja, o feminicídio independe da existência de violência doméstica ou familiar. É isso que diferencia. Eu posso ter feminicídio também envolvendo violência doméstica ou familiar? Também envolvendo violência doméstica ou familiar, mas não necessariamente, tá? Isso que é importante a gente mencionar. Então, eu posso ter feminicídio que não envolva violência doméstica ou familiar, mas precisa envolver a situação de menosprezo em relação à mulher, tá? Então, por isso que é importante a gente mencionar aqui. E lembrando que o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Ela é uma qualificadora do crime de homicídio, tá? Ou seja, a pena aqui é mais alta, né? Do que homicídio simples. Seguindo aí, pessoal. Voltando então aqui. Aí, nós temos a lesão corporal, como eu já mencionei. Nós temos a novidade do crime de roubo. Não só roubo, mas a gente tem furto, a gente tem crimes do status de armamento que também foram rotulados em 2019 como crime de homo. E nós vamos estudar e ficar ligados. Por quê? Porque a banca ama uma novidade, né? Então, esses crimes que entraram agora com certeza serão cobrados em prova. Então, você precisa ficar ligado. Em relação ao roubo, o que nós temos aqui, pessoal? Olha, não é qualquer roubo. A gente já esquece o roubo simples, tá? É roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Por exemplo, naquela situação em que durante o crime de roubo o sujeito usa a vítima como escudo. Restringindo, não é privando, hein? Cuidado que a banca pode trocar aqui. É restrição por privação. Não, é restrição de liberdade. Usando a vítima como escudo humano, né? Aí, nesse caso, vai qualificar o crime de roubo e ele será considerado crime de hondo. Roubo com utilização de arma. Roubou, utilizando arma, cometeu a violência grave e ameaça com o fim de subtrair pertences da vítima, também é rotulado como crime de hondo. Circunstanciado pelo emprego de arma, com restrição à liberdade da vítima, né? Com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Tá? Então, pessoal, aqui já tem todas as... Usou arma, né? De uso permitido ou de uso proibido ou restrito, porque ele fala arma de fogo, né? E aí, ele coloca uso restrito ou proibido e aqui, nessa primeira parte, ele menciona só arma de fogo que a gente pode levar em consideração que seria de uso permitido aqui. Vai caracterizar aí o crime de hondo de roubo. E o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, cuidado que a banca pode colocar gravíssima, pode colocar leve, grave, a banca pode trocar aqui, tá? Lesão corporal grave ou morte, né? Qualificado pelo resultado lesão corporal ou morte. A morte seria o caso do latrocínio. O latrocínio já era, que é o parágrafo terceiro do 157. Mas, a lei anticrime veio e alterou e colocou dessa maneira aqui na lei de crimes hediondos. Então, roubo é crime hediondo? Depende. Depende do tipo do roubo. Roubo simples, não. O roubo qualificado do parágrafo segundo com uso de arma, restrição à liberdade da vítima, lesão corporal grave ou com resultado morte, sim, é considerado hediondo. A banca pode elaborar uma situação hipotética, né? Em que Maria foi vítima do crime de roubo, que o Pedro, que é o assaltante, estava utilizando arma, que ele, para se livrar da polícia, ele utilizou ela, a vítima, como escudo humano, se nesse caso, Pedro deve responder pelo crime de roubo qualificado com a incidência da lei 8072, ou seja, etiquetado como hediondo. A resposta é que sim, ela é verdadeira. agora, a Pedro praticou o crime de roubo utilizando uma faca, que é uma arma branca, né? Para constranger a vítima, para ameaçar a vítima. Nesse caso, vai ser crime hediondo? Não, porque ele fala arma de fogo, né? E não arma branca. Então, cuidado com essas pegadinhas, né, pessoal? que pode cair aí, tá bom? Para você na prova. Vamos seguindo. Nós temos o crime de extorsão, a extorsão simples vai ficar fora, nós vamos ter a situação da extorsão com restrição à liberdade da vítima, que seria aquela extorsão, o sequestro relâmpago, né? Eu vou restringir a liberdade, restringir, hein, pessoal? Restringir a liberdade da vítima, colocando o porta-malo, ou ficando com ela no carro, para que ela me passe todas as senhas, faça os pics lá e eu consiga transferir transferir valores para minha conta, ou para uma conta de terceiro. Esse crime hoje é etiquetado como indiundo, olha lá, extorsão, qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal, né, ou morte. Veja que aqui ele não coloca gravíssima, nem grave, ele coloca ocorreu lesão corporal ou morte, né, restringiu a liberdade da vítima e provocou lesão corporal ou morte, hediondo. E a extorsão mediante sequestro que já era crime hediondo. Na extorsão mediante sequestro, eu não tenho restrição à liberdade da vítima, eu tenho privação de liberdade, ou seja, eu coloco a vítima em cativeiro e naquele exemplo clássico, eu ligo para a família para pedir o resgate. Esse crime, há muitos anos, já é considerado hediondo, né, desde 94. Temos o estupro em todas as suas modalidades, né, o estupro contra maior de 18, contra menor de 14, que é o estupro de vulnerável. Um detalhe importante, gente, que eu acho interessante anotarmos, fazemos aí uma observação. Aqui, no caso de estupro de vulnerável, nós precisamos precisamos lembrar que vulnerável não é só o menor de 14 anos, é menor de 14 anos, é a pessoa com deficiência ou a vítima, independentemente da idade, que não possa oferecer resistência, que tenha prejudicado a sua capacidade de consentir ao ato sexual. Por exemplo, uma vítima que tenha mais de 18 anos que foi dopada, ela não tem condição de oferecer resistência, ela não tem condição de consentir aquele ato sexual. Então, mesmo tendo mais de 18 anos, o estupro nessa hipótese, se ficar comprovado que a vítima estava dopada, será estupro de vulnerável, tá? Então, eu digo isso porque muita gente pensa assim, ah, estupro de vulnerável é só, né, só contra menor de 14 anos, isso não é verdade, tá bom? Menor de 14 anos, pessoa com deficiência ou qualquer pessoa que não tenha condição de se opor ao seu agressor, que não tenha condição de consentir aquele ato sexual, vai ser considerado estupro de vulnerável. Então, é importante a gente mencionar isso. A epidemia com resultado morte, lembrando, gente, já caiu questão, se for provocada epidemia, mas não tiveram resultado morte, é crime, mas não é hediondo, tá? Não é hediondo. Para ser hediondo, tem que ter o resultado morte. Muito bem? Seguindo aí, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, este inciso entrou na lei de crimes hediondos, porque nós tivemos um escândalo na década de 90, envolvendo a fabricação e distribuição de pílulas feitas de placebo. Muitas mulheres engravidaram e naquele caso, especificamente, os fabricantes agiram com dolo e a partir daí, então, esse crime foi considerado hediondo. Porém, não é só de medicamentos e a banca se aproveita disso na hora da prova, porque veja, olha, falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados fins terapêuticos ou medicinais. Entra medicamentos, mas entra outros produtos também. Se você der uma lida no artigo 273 do Código Penal, você vai ver que até maquiagem, dependendo do cosmédico que for, do cosmédicos que forem fabricados e da substância utilizada, vai ser, se essa substância não for autorizada pela Anvisma, na porcentagem adequada, com todo o cumprimento das normas técnicas que garantem a saúde das pessoas, dos consumidores que forem utilizar aquele produto, será enquadrado aqui no artigo 273. Existe uma avalanche de críticas, né, porque muitos doutrinadores consideram que esse inciso é muito amplo e que nem todas as hipóteses do 273 deveriam ser consideradas hediondos. Porém, há críticas daqui, críticas de lá, mas o que prevalece é que o artigo 273, tanto o caput quanto o parágrafo primeiro, primeiro A e primeiro B continuam na lei de crimes hediondos. Então, pra você na prova, não se fixe apenas em medicamentos, tá, mas também para esses outros produtos o que inclui cosméticos aí, tá, então fica ligado porque eu já vi questão sobre isso e muita gente erra. Favorecimento da prostituição, se a gente pegar o ano aqui, foi etiquetado como hediondo em 2014 por conta da Copa do Mundo, né, o Brasil precisava dar uma resposta mais efetiva a essa vergonha que é a exploração sexual de criança e adolescente, a essa, digamos assim, essa visão que muitos países têm, né, que o Brasil é um local de turismo sexual, então, havia essa necessidade de uma resposta mais contundente do Estado em relação a essa situação para que os jogos acontecessem aqui e aí a ideia foi, não, vamos rotular esse crime como crime hediondo, né, só rotular o crime como hediondo, nós sabemos que não diminui, né, a prática do crime, a gente precisa da lei, mas de outras políticas criminais mais efetivas para que, de fato, esse crime, que a gente tenha índices menores desses crimes, né, redução nos índices dos crimes. No caso do favorecimento à prostituição, outras políticas criminais que ajudam a diminuir a ocorrência, são aquelas políticas que eu diria até sociais, né, com geração de emprego, de renda, que traga dignidade para a população, acesso à educação, então isso evita, né, são medidas preventivas que tiram meninas e meninos da rua, da situação de vulnerabilidade e assim ficam menos suscetíveis à exploração sexual. Então, o crime está aqui, olha lá, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança e adolescente ou de vulnerável. Cuidado, que aqui pode colocar adulto, criança, adolescente, a banca pode acrescentar o que a lei não prevê como uma pegadinha, então fique esperto que é direcionado à criança, adolescente ou vulnerável, tá bom? Furto qualificado entrou também, né, gente, porque ninguém aguenta mais, não é? As ações aí desses grupos que praticam furtos e roubos cinematográficos, principalmente agências bancárias, há uma necessidade de dar uma resposta também mais contundente em relação ao delito, então eles vieram para a lei de crimes hediondos, né, aqui o furto não é qualquer furto também, furto tem que ser com a utilização de explosivos, olha só, pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, tá? Então é esse crime de furto que é considerado hediondo. Então há furto simples, não, tá? É o furto com a utilização de explosivo ou outro artefato que cause perigo comum, esse furto é hediondo. As demais modalidades do artigo 155 do Código Penal é crime, também são considerados crimes, mas não hediondos. E aí vem a novidade, né, pessoal? Juntamente com o genocídio que tá lá, né, desde que a lei, desde de 90, né, juntamente com o genocídio, nós temos os crimes aqui do Estatuto do Desarmamento. Nós temos o artigo 16, o artigo 17 e o artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Primeiro que a gente deve mencionar o crime de genocídio. Muito cuidado aqui, porque, gente, o genocídio coloca lá artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º da lei. Então, não é o genocídio aquele que provoca resultado morte, mas é o genocídio em todas as suas formas. E o crime de genocídio é aniquilar, né, ele se caracteriza por exterminar, aniquilar um grupo, uma etnia, em razão da sua cultura, do seu costume, da sua religião. Ou seja, você quer extinguir aquela etnia, aquele grupo, em razão dessas circunstâncias. E essa aniquilação, essa extinção do grupo, essa exterminar o grupo, como que isso é possível de acordo com a lei de genocídio? Não é só pela morte, pode ser pela privação da liberdade, pode ser pela lesão corporal, pode ser pela esterilização de membros do grupo evitando que outros possam nascer. Então, existem várias formas de se praticar o genocídio. O que que importa pra mim na minha prova, professora? Importa saber que todas as modalidades de genocídio, todas elas, desde a morte, lesão corporal, privação da liberdade, abortamento, todas, todas elas são etiquetadas como idiota. Por que que isso é importante pra mim? Porque geralmente os candidatos ligam o crime de genocídio à morte em massa. E genocídio vai além disso. Tá bom? Então, é importante que a gente destaque isso aí para o nosso... Amigas, eu sou professor lá que inicialmente gostaria de pedir licença pra você, gostaria de pedir desculpas e interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós temos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo, nós temos uma escola especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a LAC Concursos é daqui de Cuiabá, a LAC Concursos consequentemente é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado finalzinho em 2013 e a prova realizada em 2014 nesse certame, nesse concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados, é isso mesmo, que estudaram aqui na LAC Concursos. É claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter a maioria esmagadora dos nossos alunos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, nós temos aqui cursos focados da PJC, por exemplo, nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00, o melhor custo-benefício do mercado, nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele é transmitido ao vivo para o nosso aluno Paperview, apenas 10 mensalidades de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do Estado, temos professores, inclusive, de nível nacional, temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir três redações com feedback pessoal, individualizado, por apenas 10 parcelas de R$ 15,00, temos o aluno de véspera presencial, 10 de R$ 10,00, R$ 100,00, e nosso super aluno de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros, 10 vezes sem juros. Então, essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita, esse aqui é um grande concurso, nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de inscrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na LAConcurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor LAC, a dedicação da LAConcurso, você vai ter de forma integral. Então, venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.